Vou olhar agora ali um covo para ver se pega uma estilápia boa para a gente comer cuscuz de noite no coco. Vamos passar no coco para ficar uma delícia, viu? Vamos lá, minha gente. Está um carro de boi passando aí, ó. O cavalo já está esperando ali a ração. Ele corta a ração e ele já fica esperando ali na baia junto. Está bonito tudo. Tudo está gordo, viu, irmão? Está bonito, viu? Não tem que ser traça direitinho dele, né? Dá banho, dá comida. Já está um cavalão bacana, viu? Olha como está lindo. Oi, tuve. Cadê tuve? Você quer comida para dar a ele, ó. Ele deu banho a estante, ó. Deu banho nele. E o que luta aqui, ó. Não vou com toda a gente, viu? Vamos olhar ali o covo para ver se nós vamos pegar uma estilápia. Estou doido para comer uma estilápia com cuscuz. Mas nós fizemos uma estilápia no coco, não foi melhor. Tem uns cocos ali já tirados do pé. Só falta o peixe. Olha, nega, a produção ali, ó, de galinha d'água. E eu não estou vendo. Ela produziu. Parece que tem bem... É uma e cinco, pequenininha. Olha, vão sair para a lagoa agora. Olha, como é tão linda. Olha, a mãe está na frente. Olha, as pequenininhas. Vai sair atrás agora, ó. Está vendo? Três, né? Eu vi um dedo em cima com cinco aqui. Essa já é outra ninhada. Isso aí nasceu três. Parece uns patos, né? É. Linda, hein? Já está produzindo aí na lagoa, graças a Deus. É. E agora, amor, vai... Então, onde é que eu vou morrer? Está aqui mesmo? Olha, já botei ração aí para os peixinhos que eu estou criando para a lagoa. Já está na medida aí. Botei ração para comer. Mais tarde eu boto mais um pouco. É verdade, amor. Deixar o bote daqui eu vou entrar por aqui mesmo. Depois tu traz para cá o cove, se tiver peixinho. É, eu vou trazer. Ele não está ali, né? Olha, olha. Olha, e sim. Olha, botaram as bocas para cima. Foi bem bacana. A vontade que eu estava de comer meus peixinhos com os cois hoje. Olharam o cove e botaram mais a boca para cima. Aí, além de olhar, ainda viraram a boca para cima e nem pegam. Que bom, meu. Nós passamos três dias. Não tem problema não. Nós estávamos viajando, cabine. Estava curtindo, achando bom a viagem. Foi bom. Eu queria comer um peixe hoje. Vamos pegar a tarrafa ou não. Mas com a tarrafa eu acho que eu pego. Bom, não. Eu vou pegar a tarrafa, vou dar umas tarrafadas. Porque hoje eu quero comer um peixe de todo jeito com os cois. E tem que ser no coco, mas... Hoje o amor está enceleirado mesmo. Você está agora com o peixe no coco, não é? A tarrafa, está com um bocado desse que eu comi peixe. Ah, está com muito tempo. Eu comi o peixe no coco mesmo, não sei quanto. Está com seis meses, né? Aí eu vou ver se eu pego com a tarrafa. No coco não deu certo, mas na tarrafa vai dar. Olha aqui, minha gente. O primeiro já saiu da... da... Tilápia. O primeiro tilápia que eu peguei. Deu uma tarrafada ali. Olha o tamanho desse, hein? Vou pegar a tarrafa na casa da minha irmã. Um tarrafa lá. Aí deu uma tarrafada lá e já saiu um. Aí agora eu vou tentar pegar mais. Porque um só é pouco. Tem que ser pelo menos três. É verdade, né? Aí vamos lá, nega. Vamos ver se nós pegamos mais um. Vamos levar o balde, né? Mais uns dois. É, traz eles aí. A tarrafa de cavalo. A tarrafa de cavalo. A tarrafa de cavalo. Espera ali. Vamos torcer. Vamos torcer que saiu o peixe. Eita, mói a fundo. Vamos torcer que saiu o peixe. Vamos torcer que saiu a tarrafa ali. Pipoca. Pipoca. Deixa eu ver. Lêem pipoca. Olha lá. E aí? Não saiu nada. E aí? Não saiu nada? Não. E aí, amor? Olha, veio uma trairinha. Oi? Uma traíra aí. Trairinha novinha. Ô, amor, tira uma garrafa aí que está detrás de tudo. Depois tu puxa ela para cá, viu? Cadê? Aí atrás de amor. Nessa semana eu fazia limpeza aqui. Eu fomei até... Fizer barriga para me ajudar. Trairinha gostou de ficar me sentando mesmo. É? É. Deixa eu olhar. Ah, é. Eu não abriu não, tô dentro. Não abriu não, foi? Ela ainda... Nada. Nada. Zero. Mas... Tira esse relógio amor, você não vai perder esse relógio dele d'água, o relógio sobe de tudo, tira ele não. Tira o cocoteiro dele, deixa eu tirar. O relógio do meu desabotoou, minha gente. Olha ele. Agora tem a bola, amor. Não estou morrendo agora. Agora ele abriu tudo. Vamos ver se sai agora. Nada. Hoje não é do pescador não. Oi? Hoje não é do pescador não. O gato, espera, está vendo gato? Está aqui para sair seu peixe, gato. Olha, está aqui, não está gato? Está aqui para sair seu peixe hoje, hein? Não está saindo nem o meu cocô do gato. Não está saindo nem o meu cocô do gato. Não é, tentado, hein? Vamos agora para onde, meu amor? Agora, hein? Já peguei um, foi? Quer dar umas pedras. Não, o pato não é, não é? Dá uma tarrafada no rabo da cobra. Não, não é terera, não é? Essa é mais terera, meu Deus. E aí A pauta grande O robo da cobra sai quase dentro da água né Geraldo A pauta grande Eu vou fazendo depois que eu me covo que tem No pé deste toque assim me tem um covo aí Pesta um covo aí Aqui Pelo este toque aí A cobra e o dino E aí, mo? Não posso vir na casa? Nada Como era? Você está com um sai onde estupularem não? Oi? Pega um nê no túpularem não, né? Estupularem no ouvir? Não Passa na maia Passa na maia. Tenho aqui. Estou apresentando aqui do lado de fora. Nada. Nada. Está ruim, está heraldo? Está ruim, está heraldo de peixe? Está. Olha, heraldo não está aqui de coca. Só não basta o pé de coqueiro. Estou sorte. Você vai olhando. Você vai olhando, heraldo, é só um peixe, mas está ruim, está? Não tem, mas está ruim. Olha, o dinossauro ali, a cobra está lá. Agora eu arrumei a rede de maia. Saiu 2 chiros gigantes. 2 chiros gigantes e os peixes morreram. Mais, mais 60. Mais, mais 70. Olha, tem um gatinho. Tem uma rodinha todinha a lagoa. Estou ficando cansada, amor. Com o saco pendurado, agora é só um peixe só. Ficando cansada, como é que pode? Paisagem muito, onde está o espato aqui? Andando lá na lagoa. Lindo. Não é? Uhum. Estou ficando uma bando aqui. Os patinhos. Nada? Nada. Oh, meu coração. O negócio está difícil, viu? Eu nunca mais pesquei. Nunca mais pescou. E eu pensei que estava melhor de peixe. Mas é assim. Tem vezes que a gente pega, tem vezes que não pega. Mas ainda vou tentar, porque eu não gostei de desistir fácil, não. Estou indo para lá, não. Para aquele lado. Boa. Lindo. Lindo. Tem um variadozinho para dentro, é só ter peixe ali. Ali na frente, não é? Nada. Ih! Acabou. É hora para o idioma, não é? Hoje está rindo. É. E eu continuo com o saco pendurado, seco. Só um peixe dentro. Um saco seco na mão. Jesus, né? Vamos tentando. Vamos tentando. Vamos tentando. Vai só gostar aqui, amor. Andando nós dois, né? É bom demais. Olha aí. Vai dar um vídeo bonito. Um ventozinho frio agora, né? Um ventinho aqui na beira do lago. Na beira da vaga linda. E a vaga linda. Não né? Olha aí até o fim da matura. Mou? É bom. Deixa eu também olhando pra cima, depois tem a terra de rio. Tem um ventozinho. Ó. Oi, Deus queira que seja um. Nada. Oh, gente, amor. Nada. Oh, meu Deus. Nada, gente, de novo. A gente não está lá na frente. Vai tentar mais uma tarrafada. Vamos ver se sai agora, né? Saiu um. Oi. Saiu um agora. Vou botar ela aqui, amiga. Aonde? Vou botar ela aqui no frente e vou dar outra tarrafada ali para ver se cai de novo. Será que ele não some não daí? Oi? Ele vai cair dentro d'água, amor, aí. É meio chupa aqui lá de fora. Mas bota um negocinho aí, não junca alguma coisa, né? Aqui dentro dessa boca. Agora vai deixar o peixe ali, minha gente. Já precisa se o peixe der um pulo e cai dentro d'água. Tanto trabalho. Coitado, viu? Agora aqui está bacana, viu? Gente, o morro já pegou dois, gente. Três, não foi? Só dois de uma vez, foi? Só dois de uma vez. Eita, que benção. Graças a Deus. Tá vendo? Que benção. Um saco quatro. Quatro. Tá vendo? Não pode desanimar. Já tá bom. Já dá para o nosso molho. Tá vendo a rodinha todinha, gente? A lagoa não pegou, hein? Quando foi lá para aquele areado lá, pegou. Tem que insistir. Não desanimar, né, amor? Aí, tá vendo o resultado? Tem que insistir. E não desistir. Os peixes estavam ali, amor. E eu falei. Nego, bora para além dar agora. Aí, amor, disse. Não, vamos dar uma rodinha. Tive essa rodinha vindo logo para cá. É, porque não faz o dano que estava para jogar. E por aqui está para ir jogando. É. É mais areadozinho ali também, né? Mais raso. Tem a cerca lá do cercado de tubo, né? É. Por aqui é melhor. Eita, tem um buraco aqui. Eita, amor. Tem um buraco que é raro para cá. Olha, tem até uma lata aí dentro. É dando nada para jogar coisa dentro, né, espia, amor? Olha, hein? Olha. Então, você pisou no buraco e a fundula levantou esse negócio aí. Foi. É bom buscar pegar. Olha, minha gente. Tá aqui, ó. Gente, é o resultado. Olha só. Dois peixes de uma vez só. Dois tilapas boas. Olha. E mais essa outra aqui. E quatro. E mais uma no saco. Quatro. Aí já dá o suficiente para nós fazermos o nosso peixe no coco. Para comer com peixe de noite. Que delícia. Papai dizia uma coisa. Eu gosto de ver Marcelino pescando. Porque ele não é de desistir. Sempre ele vai e vai. Até quando ele consegue pegar os peixes dele. Verdade, hein? Vocês viram barro de lagoa todinha. E vir pegar aqui já no finalzinho. A gente nunca deve desistir de uma coisa. A gente tem que sempre insistir. Que a gente consegue, né não? É sim. É sim. Desistiradozinho. Como de noite a gente passa ele no coco. Faz um molho bem gostoso. Limpar eles agora, né? É. Jogar um amarelo na mesa. Um cuscuzinho. Com o molho desse peixe aqui no coco. Aí a gente pode se desistir. Que é uma verdadeira delícia. Como é que é isso aqui? Para casa agora vamos aguentar os peixes. Vamos aguentar os peixes. Vamos aguentar os peixes. Para a noite nós passar isso para dentro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Graças a Deus nós pegou. É. Essa é a mãe lagoa. A gente mora perto da lagoa. Mas é difícil não comer peixe. Porque não é toda vez que pega, né? É. Mas nós comeu não foi peixe mesmo. Eu nunca mais pesquei também. De tarrapa. Principalmente está com dias que eu pesquei. Nós pegou só as pihabas naquele dia também. Foi. Já tratei três ó. Esse aqui é o derradeiro. Está escuro mesmo. Só tirando a escama. É. É. Tirar a escama todinha. Depois a gente abre. Assim. Eu vou lá. Coloca no cuscuzinho de fogo. Vá. Vá. Vá ajeitando lá. Que aqui eu estou terminando já. Uhum. Tá bom. Tá jóia. É. Daqui a pouco. Meu amor Deus quiser, né? Daqui a pouco a gente mostra mais. Ainda vamos descascar o coco. É. Fritar ele. Deixar fritadozinho para passar no coco. Fica bem gostoso ele. Quando fica duradinho. É. Já estou ralando o coco ali. Ralando o coco ali. Daqui a pouco nós vamos passar o peixe no coco. É. Um rapidetão todo mundo, né? Então olha. É, amor. Esse... Esse melezinho que eu fiz aqui, ó. Uma inchada eu fiz. Tirei um pedacinho da inchada e fiz ele. Mas nunca vi tão bom. Meus tantos e antes ralam o coco. Ó. Já ralei uma banda como fica. É. É. Né? Agora é tudo. É. Ele já está fechando o óleo. Faça um pouco de farinha de trigo. Ele não bruda, ele fica soltinho. Ele não bruda, ele fica soltinho. É. É. Isso aqui ainda falta. Põe ele de trigo aqui do lado. Vou botar pra lá. Quando tiver pronta a coisa ali, a gente mela e a gente bota do lado de volta. Que aí bota um pouco de água, né? É. Aqui é um bolho do coco que vou tirar, né? Uhum. Uhum. Olha como ela tá linda aqui. Entendeu? Entendeu? Tá linda. Cadê, amor? Um pedaço que você pega aqui. Não achou linda, amor? Muito linda. Obrigada. Eu vou baixar aqui o fogo. Você já tá chegando a desligar, gente. Então deixa eu passar aqui. Eu vou dar uma coadinha aqui no leite pro coco. Ó. O peixe é assim. Botou essa farinha de trigo, olha como ele fica soltinho. Ó. Todo solto. E aí, ó. Ó. E aí, ó. Olha só que cheiro aí, ó. Olha só que cheiro aí, ó. Não é, amor? Não é, amor. Olha, show de douradinho. Show de douradinho. Fácil e fácil, tá vendo mesmo? Tudo por causa da farinha de trigo que faz isso. Botou qualquer pouquinho da farinha de trigo, já se solta tudo. É só melar aqui na farinha de trigo. Melar de um lado e melar do outro. E leva pra lá. Quem deu nele é? É rosa. Olha a rosa. Presente lindo isso aí, viu? Essa panelinha aqui na mama, me lembrando de rosa. Foi ela que trouxe pra mim de São Paulo. Agora nunca vi uma coisinha tão boa que nem foi esse. Simples, né? É. E até bonito, né, amor? Lindo ele, né? A panelinha, achei lindo ele. Bonito. Pra cortar a verde, olha, acho que não tem outra coisa mais rápida que isso aí, não. Agora, já parei, olha. Vem com essa lâmnazinha, ó. Tá vendo? Olha, bem no cinto tem esse coisinha aqui que segura a lâmina, né? É. A gente só ia colocar aqui, ó, né? Fácil de limpar. Prato de lavar. Essa tampa vem com esse coisinha que já é pra puxar, ó. Que puxa no saco e roda essa pecinha aqui, né? E roda a lâmina, né, amor? Roda a lâmina, né? Que ela encaixa nesse quadrinho aqui. Mas eu amei, viu? Muito obrigada, Rosa, mais uma vez. Ele tá me servindo bastante, né, amor? Vamos. Agora nós vamos usar aqui as verduras do peixe no coco, né? É. Eu vou usar pimentão. Eu posso pegar um pedaço grande assim, que ele molteu. Não se preocupar não cortar pequeno, hein? Né, amor? Uhum. Tá, cebola. Já tenho esse pedaço aqui cortado, mas eu vou botar a cebola roxa. Só deu essa cebola. A cebola acabou. Não tá cebola, né? É. Cebola branca. É. Cebola branca. É. Tomato. Eu tô colocando, ó. Você vê que ele tá cheinho, né, já, né? Ó. Tem uma salada, não tá bom aqui? Uhum. Quando já cortei, eu achei muito, eu tirei uma partezinha e coloquei aqui, né? Que tava muito cheio, hein? Agora, Banda, agora você vai correr pro abraço agora, ó. Vamos ver se tá cortado, gente, hein? Olha só. Tá vendo que maravilha? Se quiser, mas bem picadinho, mais ainda, daí faz isso aqui. Tá joia já, ó. Tirou aqui, ó. Eu sei que muita gente já tem, né, nego? É. Mas eu não tinha e nunca tinha visto também. Porque a gente mora num sítio, né? E ficou mais difícil de comprar, né, nego? Essas coisas, né? E mesmo em Palmeiras, não vou conselho eu andando e nunca tinha visto não. Não pode até ter. É isso aí. Pia, que beça. Pia, né? Eu achei muito, eu queria essa parte aqui, né? Porque eu achei, eu enchei, enchei, eu achei muito pra roda de pesa. Aí a lâmina fica ruim, né, de rodar, mas corta, é um ouro. Eu vou cortar essas outras aí, né? Uhum. Vou temperar. Vou usar coentro também, que é o coentro aqui. Virou. O estalinho é bom virar, né? É. O estalinho é bom virar, né? O estalinho não foi, hein? Mas a verdura, mas foi de cotô não faz, tá vendo? Oi. Tá muito cheia, amor. Olha a cheia. Estou cobrindo não. Isso aqui tá tudo cortadinho, né? Isso, ó. Uhum. Então eu vou acrescentar a verdura agora. A verdura, né? Uhum. Eu faço de novo já aqui, eu não sei se lá fora tem outros leis, né? Mas a verdura tá já aqui. É, aqui deixa um pouco de colorado. Devei a verdura aí, meu Deus. É, bem combinadinha, para depois... Depois, vou colocar o teixe, né? É. O teixe já tem, já bota já no meio. Tá assim, douradozinho, ó. Nessa posição que tá aqui. Todo douradinho assim. Aí, já coloca no molho do pinto. Aquele que minha medinha tá preparando ali. Um pouco de colorado, né? É pra dar uma corzinha, né? É, minha querida. E o teixe também. Uhum. O peixe já tem sal, mas depois quando tiver... Eu acho que é bom, né? De tirar. Né? Quando tiver servendo aqui o peixe, a gente olha que tá bom de sal, né? É, isso aí, meu amor. Aqui. Olha aí, gente. A peixada... Tá cozinhada, tá bom. Ah, bem cozinhada a verdura. Agora é só ir colocando eles aí. Aqui é ligeiro. Daqui um pedacinho tá pronto. Tampou. Aí ele ferve, aí sobe pra cima. Quando tiver molinho, joga no cuscuz e pães pra dentro. Olha, gente. Aqui é a delícia gelada. Aqui é bem rapidinho de fazer, viu? Bem prático, bem fácil de fazer mesmo. Aí leva dois cremes de leite. Já tá aqui, ó. Dois cremes de leite. Um coisinho de leite condensado. Uma caixinha. Uma xícara de leite em pó. Uma delícia gelada. Pronto. Agora a gente vai dar uma batidinha primeiro no creme de leite. Eu já bati. Agora a gente acrescenta o leite condensado. Uma xícara de leite em pó. E a gelatina, que já tá hidratada, viu? Eu venho no micro-ondas por um minutinho. Já ficou pronta. Vai de novo. com esse calor. Batido. Bati uns três minutinhos. Agora vamos colocar aqui esse recipientezinho, né? Nossa delícia gelada. Pronto. Aí é o que eu vou fazer. Eu vou levar na geladeira. Enquanto eu faço a coberturazinha, né? Deu o chocolate, né? Com o creme de leite. Enquanto isso eu vou levar na geladeira. Aí vai ficar firmezinho pra colocar a cobertura por cima. Essa receita, no caso, leva três cremes de leite, não é? E um leite condensado, um chocolate meio amargo e uma xícara de leite em pó. E aí, meu pessoal, chegou a hora melhor que tem, que é a hora do rango. A hora do rango é a melhor que tem. Tirar aqui um pedaço bom de cuscuz. Porque eu sei que com esse peixe aqui vai ser uma verdadeira delícia, minha gente. Pronto. Agora vem aqui, olha. Olha pra aí, minha gente. Que coisa maravilhosa. Chega, meu amor. Tá bom agora. Você deve fazer aqui a sobremesa, né? Fazendo a sobremesa? É, é um chocolate aqui. Uhum. Eita, caiu o filé aqui, ó. Pode ir, Carlos. Vai umas Paulinhas logo que você tá na mesa. Letícia tá filmando. Depois daqui a pouco é Letícia. O gostoso mesmo que eu acho é o molho. Vem, Jayane. Vai afastar aqui. Deixa eu pegar aqui logo esse molho aqui, Paulinha. Sabina. Vem, meu amorzinho. Vem pra mesa também. Marca mãe, papai. Chega o Carlinho. Chega Paulinha. Chega todo mundo. Hummm. Pronto. Aqui, que aqui eu já tô me deliciando. Eu chego já, amor. E nega tá fazendo a sobremesa aí, meu amor. Deixa eu meter aqui o chocolate, né? Faz aqui uma coberturazinha. Delícia gelada. Delícia gelada. Tá já saindo, viu? Quase pronta. Hummm. É gostoso, viu? Hummm. É gostoso, viu? Hummm. Esse molhozinho é muito delicioso. Hummm. Todo mundo se deliciando aqui. Hummm. E aí, meu amor? Só ouro? Nunca vi tão bom que tá assim, ó. Verdadeira delícia, né, amor? Todo mundo se interessa. Um peixinho assim e um coco é bom demais. Né, Carlinho? Faltou vingariano. Peixinho no coco é uma delícia. O que Deus faz, então? Tá provado, Carlos? Hummm. Chega, meu amor. Bora comer também. Já vou. Já vou te saber ainda também, não é? É. Aqui, minha gente. Tão terminando aqui essa verdadeira delícia aqui. Nunca vi tão gostoso. Chegou. Tô sarrabuiado aqui. Já tô comendo isso aqui, ó. Tava fritado, amor. Uhum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. A espinha. Agora pensa que é gostoso, não é, esse peixe? É muito bom. Peixe da lagoa, não tem aparelho, não. Esqueçado, já tô comendo o café todo, né? Mas daqui a pouco a gente vai comer a sobremesa também, que é uma delícia gelada. É delícia gelada o nome? É delícia gelada. Já tá ali. É delícia do pica-pau. É delícia gelada. É delícia do pica-pau aí agora? É. Bora comer agora a delícia gelada. A delícia do pica-pau. Chegou a hora. Vai, amorzinho, coma aí. Corta aí. Vamos partir aqui, né? É. Hum. Vamos provar agora. Vamos botar logo mais que eu sei que tá gostoso. Amor, coma aí. Deslogar aí se tá gostoso mesmo. Hum. Tá bom mesmo? Bom? É verdadeira delícia isso aqui. Eu acho assim que vai ficar bom. Eu vou provar agora, né? Vou ficar calado. O que foi que o nego aprendeu isso aqui, hein? Essa é receita de Jayane. Jayane foi quem deu a ideia. É? É. Patazinha, Jayane. A receita. Hum. Agora é gostoso. Chega mesmo, a gente vai comer. Tá vendo que ele não fica injuoso, ele fica gostoso, né, amor? Do chocolate que é meio amarro, né, amor? É. É. Isso é Jayane que faz dessa. Jayane só faz as coisas deliciosas. Gente. A receita, né, gente? Agora esse chocolate parminho que eu gosto de meio amarro, tudo bem. Tem outro mais doce? Tem? Hum. É. É. Porque ele já não fica muito doce com os creme de leite, né, amor? É. É. É doce creme de leite e uma caixa de leite condensado, hein? Mesmo se botasse o chocolate doce, mas não ficava injuoso, hein? Ficava bom. Hum. Eu já comei foi o meu. Não vou comer muito não, porque senão engorda demais. Uma delícia. Já tô muito fininho. Pois é, mas isso aqui foi mais um vídeo desde da pescaria. Consegui pegar as tilapia. Fizemos ela no coco, fritada. E agora terminamos com essa delícia gelada aqui. Foi ótimo demais hoje o dia. A sobremesa, né, amor? A sobremesa. O jantar da noite foi uma verdadeira delícia. Gostei demais. Foi, nega? Bom. Apoiado. Esse é mais um vídeo que nós estamos apresentando. Eu e a minha esposa aqui, Milena Esposa. E os filhos e tudo que participaram. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Um abraço a todos vocês.